Veja, não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez, vem vá Pois a água viva ainda está na ponte Você tem dois pés para cruzar a ponte Mas acabou, não, ouvinte Levante sua concedente e recomenda Não pense que a cabeça aflita se você parar, não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira, gira, bailando no ar Uma voz que canta, uma voz que canta, uma voz que canta Vai, vai Eu estou parando com as suas mãos do lar Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus mãos Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus mãos A voz do anjo se soa no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus mãos Que tu viria como a manhã de domingo Eu já não sigo nos sinos das cavernas Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus mãos 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 Na bruma leve nas paixões do vento Eu já escuto os teus mãos Tu vem, tu vem No cabelo ao vento Eu só parando com as suas mãos Tu vem, tu vem Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus mãos Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo se soma o meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu viria com a manhã de domingo E o anacinho nos sinos das cartas atrás Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais A velha de julho é a nossa bonita casa da cidade E foi justamente pra ela que eu me fez e o meu primeiro amor A velha de julho azul viajava, seus olhos anjos como a tarde Na tarde de um domingo azul, a velha de julho A velha de julho é a nossa bonita casa da cidade A velha de julho é a nossa bonita casa da cidade A velha de julho é a velha de julho A velha de julho é a nossa bonita casa da cidade Na pele de julho é a moça mais linda de toda cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro cor A velha de julho é a nossa bonita casa da cidade A velha de julho é a nossa bonita casa da cidade A velha de julho é a nossa bonita casa da cidade A velha de julho é a nossa bonita casa da cidade